No último sábado, a empresa brasileira de aeronáutica Embraer divulgou nota informando a decisão da Boeing de cancelar a fusão entre as duas empresas. Com a reviravolta, trabalhadores e especialistas defendem a reestatização da companhia. Veja na reportagem de Jô Miag. A fabricante de aviões Boeing desistiu da compra da brasileira Embraer. A notícia é boa, porque o Brasil deixou de perder uma grande empresa nacional que pode contribuir em diversos outros setores, além da construção de aviões, afirma a avô Ney Gouveia, gestor e professor do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Quando nós pensamos em Embraer, nós não podemos pensar a Embraer apenas como uma fabricante de aeronaves, mas pensar a Embraer como uma fabricante de tecnologias. Se nós estamos falando de uma companhia que consegue produzir aeronaves no nível de eficiência que a Embraer produz, ela pode servir de referência e ela funciona como uma embrapa, uma embrapa da indústria aeronáutica, que permite a elaboração de uma série de processos de tecnologias que podem ser incorporados por outros setores da economia. Os metalúrgicos de São José dos Campos, no interior de São Paulo, comemoram a desistência. Os trabalhadores afirmam que são poucos os países que têm tecnologia para fazer aviões, e o Brasil não pode abrir mão desse conhecimento. O Heller Gonçalves, presidente do sindicato, afirma que a luta agora é pela reestatização da Embraer. Se a Embraer disser que não tem condições de manter o negócio, nós achamos que o governo federal tem que reestatizar a empresa. E nós vamos fazer uma forte campanha. O nosso sindicato vai lançar uma campanha nacional pela reestatização da Embraer. Atualmente, a Embraer emprega 16 mil trabalhadores e fabrica entre 90 e 110 aeronaves por ano. Renata Belzuncis é economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da região do Vale do Paraíba. Para ela, neste momento, o governo precisa injetar dinheiro para proteger os empregos e a empresa. E, neste momento, é necessário injetar recursos na companhia com muita velocidade. É preciso que ela comece a desenvolver novos projetos rapidamente, que ela coloque novos projetos, que, inclusive, não necessariamente têm a ver com o desenvolvimento de novas aeronaves, mas que têm a ver com outras tecnologias que ela já tem. E não estamos em um momento em que a gente possa abrir mão de nenhum emprego. Proteger a vida hoje na situação de pandemia é proteger os empregos. Então, nós não podemos correr o risco de ficar sem Embraer e de perder empregos. E, para que isso ocorra, é necessário que sejam feitos investimentos rápidos, diretamente. A pandemia do novo coronavírus mostrou ao mundo que é importante ter polos avançados em engenharia, tecnologia e ciência que possam agir rapidamente. A Embraer está nesse contexto. Mais do que você, eventualmente, discutir a estatização da companhia, a gente poderia discutir, por exemplo, um projeto muito maior de política industrial e de geração de emprego e renda e de reindustrialização do Brasil, dentro da qual a Embraer vai fazer parte e vai assumir um papel fundamental. A Embraer, além da fabricação de avião, ela tem total condição de produzir, por exemplo, um carro elétrico. Os engenheiros da Embraer hoje têm total condição, assim como o setor de manufatura, de produzir respiradores neste momento que a gente precisa para salvar vidas. Ela tem condições, ela pode lançar produtos, se colocar em negócios que não sejam estritamente aeronáuticos, imediatamente porque ela tem projetos desenvolvidos em todos esses setores, em vários setores, inclusive no aeroespacial, onde a gente tem também aqui no Vale do Paraíba o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que vez ou outra se conversam, enfim, nós temos aqui um arranjo que é muito rico em possibilidades. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.